Essa é mais uma paródia do Oxi, que viagem! Se você conhece alguém ciumento, já deixa o like! Amor, vou ali para beber Você ficar aí arrumando a casa Se eu demorar, o problema é meu Entre agora e feche a porta Porque em casa nunca pode ir lá Se o Zé Mané, o corno mete o pé Não tá aqui não, né? Ele não dá assistência para sua própria mulher Sabe como é? Sou o Ricardão, né? Eu vou trair, venha aqui Sou todo seu, ó meu amor Quem tá aí? Abra aqui Adiante, Gorete Eu arromba essa parte e agora lascou Eu vou fugir, volte aqui Sou Karate e Taekwondo Meu amorzinho, fique calmin Meu amor, não se estresse Ele que fortalece as contas pagou Se você gostou dessa paródia Já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Corno